Olá, você que acompanha o Grupo Marajoara de Comunicação TV Marajoara, canal 50.1 Rádio Marajoara. Também você que acompanha pela província do Pará. Nós vamos agora falar de mais um caso de polícia. Bandido tenta roubar trabalhador, mas é preso, graças a Deus. Isso no Panorama. Preste muita atenção, meu povo. O criminoso tentou roubar um morador ali no Panorama, mas acabou preso. A tentativa de assalto foi frustrada pelo morador que fechou a porta rápido. O bandido ainda tenta entrar, chuta a porta da casa. Meu Deus, isso no Panorama 21 em Belém. O crime aconteceu em plena luz do dia. Imagens mostram um homem de camisa branca procurando as chaves para tentar abrir o portão. De repente, ele percebe que um criminoso armado se aproxima. Assustado, ele entra, fecha o portão rapidamente, antes que o assaltante entrasse no imóvel. Sem êxito, no assalto, o bandido fugiu do local junto com o comparsa. Mas eles foram presos. A polícia localizou o carro que eles estavam, um Gran Siena. A polícia conseguiu encontrar a dupla de assaltantes. Eles foram detidos, encaminhados para a delegacia de polícia civil. A casa caiu, viu? Assalto frustrado. Parabéns a polícia. E com a ajuda das imagens do circuito de monitoramento, conseguiram colocar as mãos na dupla de criminosos. Qualquer atualização e novidades, você já sabe, eu trago ao decorrer do jornalismo do Grupo Marajoara.